Já não posso largar Estou envolvida demais Na verdade o meu amor ainda estou Me deixei levar por presentes e flores Mas na verdade o meu amor és tu Minha alma chora e hoje implora Pra voltar ao passado mas é tarde Minha alma chora e hoje implora Mas a máquina do tempo se quebrou Se eu pudesse acertar-me com Deus Esse é o perdão e fazer-te som meu Tantas mulheres na via peguei Noites perdidas eu me armando em pleia Não te sintas com pagar Também me deixei levar Pois na verdade o meu amor ainda estou Minha alma chora e hoje implora Pra voltar ao passado mas é tarde Minha alma chora e hoje implora Mas a máquina do tempo se quebrou Se eu pudesse acertar-me com Deus Ter seu perdão e fazer-te som minha Se eu pudesse acertar-me com Deus Ter seu perdão e ter seu perdão E fazer-te som minha Se eu pudesse acertar-me com Deus Ter seu perdão e ter seu perdão Ter seu perdão e fazer-te som minha Se eu pudesse acertar-me com Deus Se eu pudesse acertar-me com Deus Ter seu perdão e fazer-te som minha Mais feliz do mundo Oh, 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 oh Mais feliz do mundo Mais feliz do mundo Mais feliz do mundo Mais feliz do mundo Mais feliz do mundo